A Univale, que é a Universidade Vale do Rio Doce, está organizando uma campanha de doação de donativos, material de limpeza e alimentos aos desabrigados pelas fortes chuvas em Governador Ladares. Deixa eu chamar o Roberto Tomás aqui pra ele falar. É, nesse instante começam a surgir aí as campanhas, né Tomás? A solidariedade em pauta. Brico, e é uma das coisas que me dá orgulho em ser brasileiro, viu? Porque é a hora de ajudar quando você vê que o ombro amigo faz uma falta. E ele sempre vai estar lá, é isso, quando se organizam as instituições igual a Univale, pra poder arrecadar materiais, até mesmo água, viu? A gente fala sempre material de limpeza, material não perecível, né? Alimento não perecível, mas água também é bastante importante nesse momento. Vou falar com o Pedro Luca, que ele é gerente de comunicação da Univale. Pedro, a gente sabe que não é a primeira campanha e sabe que a Univale também dá uma importância muito grande no ajudar as pessoas. É, a Univale é uma universidade comunitária, né? Tem como principal papel aí ajudar a comunidade de governador Valadares e região. Esse é o segundo ano que a gente tá fazendo essa campanha de arrecadação, que é muito importante, né? Já temos pessoas desabrigadas, o prefeito já anunciou que já vai ter locais, né? Pra ocupar por essas pessoas. E aí a gente pede, né? Pra quem puder e quiser ajudar, fazer essa doação no Campo Zoom da Univale, que fica aqui no bairro Vila Bretas, né? Na rua Juiz de Paz José Lemos, 695. As pessoas conhecem muito também como o antigo MIT, né? É o primeiro prédio aqui da Univale e fica aqui pertinho aqui da TV Leste. Pedro, esses produtos podem ser produtos não perecíveis, água, o que mais? É, o interessante é o alimento não perecível, né? Água, como você disse, é muito importante. Material de higiene pessoal, as pessoas às vezes precisam muito nesse momento. E também colchão e roupa, né? Porque muitas pessoas perdem as suas roupas, colchão, né? Devido a ar cheio. Tá certo. Então todo o material que vocês conseguirem arrecadar, vocês vão entregar aonde? É, geralmente a prefeitura monta um centro de distribuição, mapeando as famílias que necessitam, né? O ano passado também a comunidade se organizou nesse sentido. E também tem os abrigos, né? O prefeito já anunciou alguns abrigos e a gente pode doar diretamente também para o abrigo. Ô Pedro, às vezes a gente fala sempre, né, Nico? Às vezes a população, e sabe também que a população, ela faz a filantropia já o ano inteiro, né? Às vezes ajudando famílias, doando cesta básica. Mas as empresas também, Nico, a gente às vezes, como sabe que muitos não gostam de divulgar o nome, apenas fazem a doação em sigilo total, porque o que a direita dá, a esquerda não precisa saber, a gente sabe disso. Então é importante também nesse momento as empresas colaboradoras, amigas, que gostam também de ajudar, poderem colocar um olhar sobre essas pessoas que estão sendo atingidas pela chuva. Claro, toda ajuda é bem-vinda, né? Nesse momento a gente tem que pensar mesmo no próximo, né? Qualquer empresa aí, parceira da Univali, ou qualquer empresa de governador Valadares que quiser juntar com a gente nesse movimento, é super bem-vindo, né? A gente também sempre pede para os alunos, professores, a nossa comunidade acadêmica que sempre está ajudando também. Vamos reforçar no endereço então para quem está em casa? É na rua Juiz de Pazos Lemos, 695 aqui no Vila Bretas. Tá joia, também conhecido como Campo Zoom da Univali, viu, Nico? Lá no Vila Bretas. Então eu gostaria de dizer mais uma coisa, né, Nico? Às vezes a gente fala assim, ah, filantropia e tal, o bem diz que não se revela. Muita gente gosta de praticar isso aí, é muito legal. Com certeza, com certeza, estamos juntos nessa levada aí, Tomás. Obrigado, é uma boa ação e um bom resultado aí a todos os envolvidos, né?